Bem, olá meus amigos, sou muito grato por vocês estarem acompanhando essa segunda parte deste fascinante relatório é referente a este livro da antiga União Soviética, que catalogou as 58 raças extraterrestres, que pelo que se sabe foi até em 1981, quando foi encontrado pelo pesquisador britânico Dante Santori, e ele automaticamente acabou colocando na rede. Então é isso que nós sabemos a respeito. Então espero que vocês apreciem toda essa matéria e a gente vai passar mais uma parte destas raças. Espero que vocês possam apreciar. Muito obrigado. Bem, este livro é relatado sobre a raça Kilimir Oc, que são provenientes da constelação Volan, ou seja, o peixe voador. Segundo o livro, esta raça foi vista na Terra poucas vezes, e não existe muita coisa para falar sobre ela, e ainda é um grande mistério. Mas pelo que se sabe, eles são aliados à raça Maitre, e foram há mil anos proibidos pela confederação visitarem a Terra. Porém, suas visitas continuam mesmo sem autorização da confederação, e mesmo que tenham sido proibidos, continuam ainda, durante milênios, interferirem na vontade e na condução de alguns povos, o que creem que até hoje colaboram na diversificação das crenças religiosas. Raça Cur Bem, chegou o momento de falar sobre essa raça Curse. Não sei ao certo a pronúncia, porque esta palavra é colonesa, mas pelo que se sabe, está provavelmente ligada à raça Anunnaki. Lembra-se dos Anunnaki, dos Akariya Sitchin? Lembra? Bom, pelo que foi levantado, eles vêm do planeta Dilimuns. Caramba, eu nunca ouvi falar nesse planeta, mas vamos lá. Diz a história que eles estão atrás da história de Ennio e Ninio. Eles são Aca, ou seja, deuses das Terras. Pelo que parece, eles estão diretamente envolvidos no desenvolvimento da raça humana. E depois de terem passado séculos longe do seu planeta, explorando outros sistemas planetários, eles retornaram recentemente a partir do ano 1400 e estão por aqui. Seus superiores estevem em visita entre 1910 a 1960. Parece que eles mantêm bases avançadas há muito tempo nos polos do nosso planeta e no Pacífico. Desta vez, eles não irão mais embora, dizem. Eles terão um papel importante nos próximos anos, protegendo a geologia do planeta. Eles passam o tempo imerso em um líquido de ouro precioso, onde, presumidamente, estende a sua vida útil. Pelo que parece, seu sistema de vida não corresponde ao carbono. Interessante isso, né? Rav Hanwab Kondras Bem, agora existe pouca informação desta raça no livro russo. Mas o que você sabe é que a raça Kondras vieram para a terra de uma região chamada Galáxia Anã de Sexton. Aproximadamente a 934 a.C. E se estabeleceram em uma região onde hoje é a Romênia. Sua fama não é nada boa. Dizem que são hostis, abduzem e matam seres humanos e animais, bebendo seu sangue e desaparecem com seus corpos. Têm uma tecnologia avançada, conhecidos como vampiros. Os governos os conhecem e os aceitam, algum deles com troca de tecnologia. Os mensageiros Esta é uma raça que, creio, que nem deveria se constar aqui, porque pouco se sabe sobre a sua existência e ainda é um grande enigma. Sabe-se que visitam a terra de 300 em 300 anos. É provável que nessas visitas a terra tenha levado minerais e vegetais para estudo. Não se conhece os meios de locomoção e podem aparecer a qualquer momento. Acredita-se que esteja em uma camada superior de realidade. Não fazem contato com os humanos e não abduzem. Provavelmente não possuem corpos materiais. Mazarec É uma outra raça extremamente predadora. São os Mazarec. Eles vieram entre o século XIV e o início do século XX da constelação Camelopardalis. É ou seja, a constelação da girafa. Foram imediatamente impedidos por outras raças de extraterrestres de saírem de seu planeta natal. Mas alguns grupos conseguiram se estabelecer por ter corpos de transposição. São muito violentos e predadores. Principalmente quando se aliaram com a raça Mertrui. E possuem as mesmas características. São relativamente pequenos. Possuem a altura aproximada de 1,60 m. E a última vez que foram vistos na Terra foi em agosto de 2001. O melhor, gente, é manter distância deles. Eles são responsáveis por muitos desaparecimentos de pessoas no planeta. Al Grualix Esta é uma das 21 raças mencionadas no livro, que tem mais de dois sexos. É gozado, né? Isso mesmo. Como funciona, não sei. Mas que a raça contém oito gêneros diferentes sexuais e todos eles podem reproduzir. Quando em contato sexual um com os outros, não importa qual. Eles vêm frequentemente da constelação de sectos. Embora muitas vezes são confundidos com reptilianos, eles não se parecem nada com eles. Exceto a sua aparência. Tem cerca de 2 metros de altura e pode viver até 350 anos. E não se tem notícias de bases na Terra. Nem se sabe o propósito das suas visitas. Porque vêm e o que fazem por aqui. Última visita perto de Lima, Peru. Dezembro de 2004. Essa raça Hemway, pelo que se sabe, são pacíficos com grande conhecimento de ciências e astronomia, que vêm do sistema da constelação Áurega. Tipo de forma de vida, humanoide. Uma corrida muito pacífica, eles tentaram coexistir conosco. De acordo com o livro, eles são os que criaram a civilização maia ao levar os humanos de diferentes lugares da Terra e colocá-los na América do Sul. Possui um temperamento muito científico. Eles ensinaram os maias sobre astronomia e tempo. Deixaram os maias e o planeta quando esta cultura estava no seu mais alto e em esplendor. Depois que eles deixaram os maias, começaram sacrifícios e ofertas de sangue em seu nome. Esta raça nos visitou muitas vezes depois disso. A última visita é em 2001, em Bora Bora. No Viatã Kaipke Aka. Designada como os brilhantes. Elas são provenientes da constelação Vufécula, ou seja, a raposa. Reúnem-se, pelo menos, dois presidentes americanos e com muitos líderes russos e soviéticos. Oferecem sua tecnologia em troca de abduções, mas não envolve outras raças extraterrestres em suas negociações e influenciaram fortemente na cultura siberiana e tibetana. Possui bases escondidas na face norte da Sibéria e no Tibete. colonizam mais de 40 planetas fora do nosso Sistema Solar. Com isso aqui está. Com o barco de pes compiler. Com o barco de peschan. Com o barco de pesốtária. Com o barco de pes pit 곳. Noße Hour do seu sistema Bruce Alfredo. Com o barco sua cordoa. Com o barco de pes για 70 annego. Legenda Adriana Zanotto